Bem, então, se você espera comprar esse tablet, você já sabe das limitações dele. Em questão de Android, não se preocupa, esse Android não tem nenhuma limitação, é o Android completo, não é como o Kindle Fire, que tem as suas limitações, tem as suas próprias adaptações. Esse aqui é o Android puro, você pode instalar os aplicativos nele, pode instalar seus jogos, pode acessar o Skype e usar a câmera de vídeo dele, vídeo frontal, que é de 1.3 megapixels. Ela não é, ela é muito boa, mas já é um quebra-galho para você fazer uma videoconferência, um hangout no Google+, mas é o Android puro. Esses serviços que o Google vendeu de consumo de conteúdo, como o Play Livros, o Play Música, nada disso está funcionando aqui no Brasil ainda. E não é só no Brasil, tá? Isso na Inglaterra também já foi anunciado que não vai ter, provavelmente no restante na Europa, então, por enquanto, só Estados Unidos mesmo. Ainda assim, mesmo sem esses serviços, mesmo sem o Google Now, esse aqui é um tablet de 7 polegadas, com Tegra 3, que é um processador quad-core de 1.15 GHz, que ele está aqui, 1 GB de RAM, tudo bem, 8 e 16 GB não é lá muita coisa, mas já dá para guardar bastante conteúdo, trabalhar, se você souber gerenciar coisa bem, você vai conseguir botar um vídeo aí, botar uma música para você ficar na hora que você precisar. Ele já vem com NFC, tá? Então, os aparelhos mais modernos, como o Galaxy S3 ou o próprio Xperia, você vai conseguir se comunicar com ele por NFC, fazer compartilhamento de alguns dados, de localização, giroscópio, GPS. E, bem, é 200 dólares. Isso se a gente for converter, se você conseguir algum amigo que vá lá para os Estados Unidos e que possa comprar para você, você só vai gastar 400 reais nesse tablet. 400 reais é um tablet desse aí que a gente compra nesse site de compras coletivas, um tablet xing-ling desses, com um Android que a gente não sabe que não é certificado, que vai dar problema, que não tem suporte. Então, assim, cara, 400 reais. Se você ainda, assim, resolver importar esse tablet, conhecer um importador, conhecer uma importadora, e resolver ainda trazer ele, vamos contar com os impostos ainda, que duplica o valor, você está pagando 800 reais nesse tablet aqui. 800 reais, os tablets que tem hoje no mercado de 800 reais, que estão sendo vendidos nessas lojas de varejo, eles não chegam nem perto em performance desse aqui. Então, assim, se puder, se você quer um tablet, corra, vai nele. E é ótimo, é a melhor opção que tem hoje, de longe no mercado, você não vai se estressar tão cedo com ele. A única coisa ruim é essa. Muita coisa aqui só funciona nos Estados Unidos, mas ainda assim, está valendo a pena. E é isso. Esperamos que você tenha gostado. Se você tiver mais dúvidas, pergunta para a gente, manda nos comentários lá no nosso site, manda para as redes sociais, no Facebook, no Twitter, se você tiver alguma dúvida sobre ele, sobre o funcionamento, alguma coisa que você queira saber, pergunta para a gente, que a gente pega, a gente filma, tira foto, mostra para você, tá bom? Até a próxima!